Mas para que esta oração tenha a sua máxima eficácia, procure um lugar adequado, um lugar onde você possa estar sozinho e feche os seus olhos e olhe para dentro do seu coração. Procure lá dentro dele aquilo o que mais te incomoda e peça para que Jesus tire esta dor de dentro de você, para que ele tire este incômodo que atrapalha a sua vida. E se tem alguma influência externa de algum espírito mau, peça para que Jesus te lave no seu sangue, o seu sangue preciosíssimo. E agora, com a medalha de São Bento ou com o crucifixo de São Bento em sua mão, e se você não tem nem a medalha, nem o crucifixo, ponha a mão no seu coração ou levante a sua mão em direção a um crucifixo na sua casa. Oração de descontaminação, oração de proteção para você e para os seus entes queridos e amigos, e a oração de exorcismo de São Bento. Eu, diga aqui o seu nome, em nome de Jesus, ordeno que saiam de mim, de minha casa, de minha família, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos e dos meus amigos, todas as forças espirituais do mal que nos contaminaram, e ordeno que vão se prostrar aos pés da cruz do Senhor, e as proíbo de vontade. Que saiam também agora toda a fúria do inimigo, todo o tardo inflamado, lançado contra os nossos bens materiais, contra o nosso corpo físico, contra a nossa mente, ou contra o nosso espírito. Senhor, neste momento, Senhor Jesus, eu, diga mais uma vez o seu nome, me lavo com o teu sangue preciosíssimo, e também lavo todas as pessoas que comigo convivem, teu sangue Jesus, seja para nós cobertura e proteção, e que o Divino Espírito Santo renove em cada dom de nós, a sua unção, a sua força e o seu poder. Pela ceia do Senhor Jesus, e pelos méritos de nosso Pai Bento, livra da fome os habitantes da sua casa, e sacia o nosso espírito com o alimento da Eucaristia. Pela ressurreição de Jesus, e pelos méritos de nosso Pai Bento, livra os habitantes da sua casa, da morte, sem os sacramentos da igreja. Pela fuga para o Egito, feita por Jesus Maria e José, e pelos méritos de nosso Pai Bento, livra os habitantes da sua casa, das perseguições e sequestros, e protege seus filhos da violência. Pela Sagrada Família de Nazaré, e pelos méritos de nosso Pai Bento, protege a família da sua casa, contra a desunião, e protege seus filhos das drogas e vícios. Pela anunciação do anjo, a Virgem Maria, e pelos méritos de nosso Pai Bento, protege a família da sua casa, permitindo sempre que Jesus seja anunciado. Pela intercessão do Arcanjo Miguel, e pelos méritos de nosso Pai Bento, protege os habitantes da sua casa, das insídias e ataques do demônio. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, de seus anjos e dos santos, e pela intercessão e méritos de nosso Pai Bento, Senhor, atendei aos nossos pedidos, aos nossos clamores, da vossa benevolência, amor e misericórdia. Amém. Amém.